Se você tiver curiosidade e pegar todas as entrevistas pós-jogo do professor Paulo Turra, eu acho que 90% vai ter ele falando sobre cultura do vencer, que era algo que ele buscava trazer para o Atlético, que era algo que ele valorizava e tentava passar muito para o grupo, que ele achava muito importante. E eu acho que o Paulo Turra, nesse sentido, ele chega na final do Campeonato Paranaense muito satisfeito, porque eu acho que o grupo assimilou muito essa questão da cultura do vencer. O Atlético, ao longo da temporada, eu acho que a gente pode botar numa balança que ele sempre esteve ou perto de vencer ou ele esteve vencendo. Nunca foi um Atlético dominado que olhou um jogo assim e falou putz, esse jogo eu não vou ganhar. E você pode até levar em consideração que a gente teve um nível de enfrentamento até agora baixo, um nível de enfrentamento menor. E faz sentido, realmente a gente teve esse nível de enfrentamento menor. Mas dá para dizer também, dá para bater na tecla também, que é um Atlético que não tropeçou, onde similares a ele acabaram tropeçando. E eu nem estou falando do Curitiba, porque eu acho que é um clube de um nível menor, um grupo de um nível menor, então é natural que o Coxa tropece. Mas, até onde eu sei, todos os clubes de Série A tropeçaram. Todos os clubes. O Grêmio perdeu, o Inter perdeu, o Corinthians tropeçou, Palmeiras tropeçou, agora na final contra o Água Santa, Santos nem passou de fase, Botafogo não passou de fase, São Paulo tropeçou, Fluminense tropeçou, Flamengo tropeçou. Então, a partir do momento que você olha para times do mesmo nível que o seu, ou, em alguns casos, até para times melhores que o seu, e você percebe que eles tropeçaram e você não, algum mérito tem nisso. Algum mérito você pode se orgulhar de ter feito algo positivo, ter feito algo de maneira legal, sabe? E eu acho que o Atlético tem que se orgulhar disso. Acho que o Atlético olha para esse cenário e fala, Pô, velho, nenhum time do interior, e a gente sabe que o futebol do Paraná tem ótimos projetos do interior, ninguém conseguiu tirar ponto da gente. Alguns conseguiram nos incomodar. Isso é indiscutível. O Atlético teve dificuldade contra o Operário, o Atlético teve dificuldade contra a Cascavel, teve dificuldade contra, sei lá, contra a Maringá, mas o Atlético, ele viu as dificuldades que esses clubes impuseram a ele, e a partir disso, ele conseguiu superar essas dificuldades. Seja com o jogo mais propositivo, tendo mais a bola, se estruturando para atacar mais no campo de defesa do adversário, ou em transições rápidas. Chutando de longe, bola parada, troca de passes, O Atlético, ele mostrou um leque muito vasto de soluções para chegar a esses 95%, e eu repito, absolutamente ninguém alcança 95% com facilidade. 95% é um número extremamente expressivo. 95% é um número que, assim, é uma campanha de domínio. Independente se nem todos os jogos foram, a gente viu o Atlético sendo dominante, a gente pode falar que é uma campanha onde o Atlético dominou o futebol do Paraná. Aí você entra numa discussão que eu acho boa também. Será que a gente deveria dominar dessa forma o futebol do Paraná? Eu acho que, olhando nossos similares, a gente entende que não. Porque a superioridade, ela existe. O Atlético, ele é um time superior a qualquer outro do estado. Mas isso não significa muita coisa no futebol atual. A superioridade só diz que no papel você tem o time melhor. E que você tem realmente mais chance de ganhar o jogo. Beleza? Mas a gente tem que bater na tecla também, que é uma superioridade que bota às vezes o adversário numa zona mais confortável. Pensa com a cabeça do Cascavel. Pô, eu vou enfrentar um time melhor que o meu. O que é mais fácil? Construir ou destruir? Destruir. Eu vou abaixar as linhas e vou me posicionar aqui pra esse time não fazer gol em mim. Então, acaba que quem entra numa zona de conforto é o time que tá defendendo. Quem entra numa zona de conforto pra um time limitado é o time menor, é o time pequeno, podemos dizer assim com todo respeito. Então, assim, eu acho que só por isso já dá pra entender que não foi um campeonato fácil. Mas, repito, foi um campeonato dominante do Atlético. Eu acho que a gente chega numa final podendo, assim, com grandes chances de ser campeão e olha pra trás e eu acho que cada jogo tem sua historinha, mas se você pegar um compilado e fizer uma história só, tu vai perceber que o Atlético, ele... ele se manteve competitivo. E eu acho que esse era um grande desafio da temporada passada porque foi um Atlético extremamente competitivo em 2022. Um Atlético que às vezes não tinha um jogo vistoso, um Atlético que às vezes não tinha um jogo legal de se acompanhar, em muitos momentos um jogo chato, um jogo desgastante, mas um Atlético que dá pra dizer que a gente via ele competindo às vezes nem sabendo como. Em 2023 isso se manteve, pelo menos até agora. Porque o grande medo, ou pelo menos o meu grande medo era que o Atlético perdesse esse poder de competir. Que o Atlético não fosse competitivo o suficiente. Jogasse um jogo mais vistoso, mas quando você joga um jogo tendo mais a bola, quando você joga um jogo um pouco mais agradável de vir pelo menos pro cenário brasileiro, você começa a correr mais riscos. Por que o Fernando Diniz até hoje não foi campeão de absolutamente nada? Porque ele é um jogo de muitos riscos, mas talvez hoje o Fluminense seja o futebol mais agradável do Brasil. Só que o Paulo Turra ele conseguiu equilibrar entre a qualidade e a competitividade. E eu acho que de certa forma ele está até buscando esse equilíbrio até hoje, mas foi a partir do campeonato estadual e a partir dessa intenção que esse equilíbrio ele foi melhor desenhado. Que esse equilíbrio ele foi é quase que a gente chegou num time ideal. Sabe? Eu acho que a gente está bem próximo desse time ideal. Eu acho que alguns ajustes principalmente no setor ofensivo jogam duas pontas, jogam duas meias, como se equilibra isso. Mas eu acho que a partir disso deu pra sentir que o Atlético ele foi um clube ele se manteve um clube competitivo e com vários momentos de um futebol agradável. precisa se estabilizar ainda em alguns sentidos? Precisa. Mas você tem pelo menos ali Bento Kelvin, Zé, Thiago, aí eu acho que existe ainda uma brecha na lateral esquerda, Fernandinho, Eric Terans, acho que existem duas brechas e o Vitor Roque. Então hoje, em abril, o Atlético ele chega com três dúvidas no seu time na lateral esquerda e duas peças ali do setor ofensivo. Podem ser duas pontas, pode ser mais um meia, um ponta, pode ser mais um atacante, um meia, você ainda tem esses pontos de interrogação. Mas eu acho que na construção de uma equipe isso não é fácil, sabe? Ainda mais, por exemplo, quando você perde um jogador como o Abner, que era um cara que estava há muito tempo ocupando uma vaga, essa brecha é mais difícil realmente de se prender. e o Atlético ele tem um desenho quase completo e esse desenho partiu muito do que foi feito no Campeonato Paranaense. Por exemplo, o Fernandinho e Eric, eu acho que são dois jogadores ali que não era uma dupla confirmada, não era uma dupla confirmada. Tanto que alguns momentos jogou o Gugu Moura, outros momentos jogou o Alex Santana na temporada passada e até mesmo nessa temporada. Mas foi uma dupla que se estabilizou, sabe? O próprio Zeivaldo foi um cara que chega e se estabiliza. Os outros eu acho que já eram meio referências. Bento, Thiago, Fernandinho, Terence e Vitor Rocha eram jogadores já titulares absolutos ao entrar, sabe? Na temporada. Mas a gente vê que essas peças que buscam acompanhar essas referências, algumas se estabilizaram, outras tiveram bons momentos. Canob viveu um bom momento, Vitor Bueno viveu um bom momento, sabe? o próprio Fernando, acho que hoje está na frente, não sei, a questão da lateral esquerda, ela acaba sendo muito difícil porque os jogadores, os dois entregam muito pouco, né? Então, é complicado, mas eu estou bem satisfeito, cara. Eu acho que o sentimento que a gente sai desse campeonato paranaense é de satisfação. O clube entregou resultado, o clube em muitos momentos entregou desempenho, o clube viveu grandes histórias, como foi, por exemplo, a questão das mulheres e crianças indo aos jogos, né? Isso a gente ainda vai fazer um vídeo relembrando esses melhores momentos, mas, assim, acho que o Atlético entregou mais do que se esperava sim, rapaziada. Acho que o Atlético entregou mais do que se esperava sim. E aí, comenta aqui embaixo, você acha que ficou faltando alguma coisa nesse campeonato paranaense? Quero saber a sua opinião. Forte abraço, e abraço aí pro Christian e pro Cícero, os maiores cornetas da história desse canal. Tamo junto!